Fulano é do mundo, fulano está no mundo, fulano ouve música do mundo. Eu já escutei isso pra caramba e te falo, até de gente bem próxima, não entende muito bem o que isso de fato significa, não é bem assim. O próprio Jesus já dava uma diretriz, um norte, para a gente entender essa expressão. Está lá em João 17,16 que diz assim, Eles não são do mundo, como também eu não sou. É bem simples. Jesus está dizendo o seguinte, olha, eu deixei a minha glória, eu despi-me da minha majestade e vim me tornar um como vocês. No entanto, eu não sou deste lugar, eu sou dos céus. Há poucos dias nós celebramos o domingo da ascensão, quando Jesus, após a sua ressurreição, depois de ter andado um tempo com os seus, retorna aos céus. Assim como diz o credo apostólico, que ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Dizer que nós não somos do mundo, diz que nós somos do céu. Nós somos aqueles que acreditam na vida eterna, somos aqueles que acreditam no inferno, somos aqueles que acreditam em Deus, somos aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nos deu a vida eterna. Sim, eu não sou do mundo.